Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e antes de mais nada eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais gente possa conhecer aqui o canal e nos ajude a crescer também. Lembrando que assim que atingimos 28 mil seguidores aqui no canal, nós vamos estar sorteando o manto da massa para os inscritos aqui no canal. Bom, vamos falar um pouco sobre esse jogo entre Atlético e Goiás, o Atlético perdeu para o Goiás pelo Campeonato Brasileiro por 1x0, sinceramente uma vergonha o que a gente viu para um time que quer ser campeão brasileiro e que está lutando pelo título, o Atlético não pode perder para um time que está na zona de rebaixamento como o Goiás. E muito mais dizer que essa derrota começou pela escalação do time, jogar com três zagueiros aí, sinceramente, é você abrir mão de conseguir uma vitória que poderia ter sido de uma maneira até mais fácil pelo momento que o Atlético vivia e pelo momento que o Goiás vive, que está na zona de rebaixamento. E aí, vendo a coletiva de São Paulo, ele diz que não consegue entender como o time dele, que teve muita posse de bola, o time que foi várias vezes ao ataque, conseguiu perder para o time do Goiás, que só deu um chute a gol. Bom, tem uma maneira que é muito fácil de se explicar. A posse de bola, sem efetividade, não gera um resultado e não leva à vitória. O time, para poder conseguir uma vitória, ele tem que buscar não só o gol o tempo todo, mas também jogar para frente, não só ficar dando toque para o lado. E hoje o time do Atlético tem uma característica, que é ter a posse de bola, mas tocando para o lado, sem uma efetividade, sem uma jogada individual, sem uma ousadia. A gente não viu, por exemplo, no jogo de ontem, o Savarino fazer uma jogada individual, buscar a linha de fundo. Ele, que tem como a sua maior característica, a sua habilidade, a velocidade, não conseguiu fazer isso. E sem o Keno, o time do Atlético vira um time totalmente previsível e totalmente normal, porque o Keno é o único jogador diferenciado que busca o jogo para ele e busca fazer algo diferente. E ontem, por incrível que pareça, o Sampaoli que tinha tanto receio em colocar o Tardelli, o Tardelli entrou no segundo tempo, 15 minutos de jogo no segundo tempo, e foi o melhor jogador do Atlético no jogo. O jogador que mais participou das jogadas, caiu pela esquerda, fez várias jogadas boas, teve uma oportunidade de gol. Enfim, eu consigo entender que não adianta você ter posse de bola sem efetividade, sem buscar o gol. Então dá para entender muito bem por que o Atlético dominou o jogo ontem e não venceu. E também me surpreende o Sampaoli na coletiva dizer que montou o time com três zagueiros se preocupando com os dois atacantes do Goiás, que recebem muitas bolas enfiadas na velocidade. Quem tinha que se preocupar era o Goiás com o Atlético, porque o Atlético está brigando lá em cima pelo título. O Atlético teve excessiva preocupação com o time do Goiás e esqueceu de se preocupar em vencer, em montar um time para vencer. Monta um time com três zagueiros e monta um time sem criatividade no meio de campo. Um time que no final do jogo a gente viu ficar dando balãozinho para a área, tentando de qualquer jeito fazer um gol na bola aérea e consagrando a defesa do time do Goiás, que ficou com 11 jogadores atrás da linha da bola e tirou quase todas as bolas que foram ao gol do Goiás. Portanto, é lamentável o Atlético nesse momento da competição ter mais um tropeço que já tinha perdido para o Vasco, que está na zona de rebaixamento, perder agora para o Goiás na zona de rebaixamento. E aí eu tenho que dizer, o Atlético não merece ser campeão brasileiro. Não tem time para ser campeão brasileiro, porque time que quer ser campeão brasileiro, pegando times da zona de rebaixamento, não pensam duas vezes. Atropelam, atropelam. Então, acho que falta um pouco mais de gana ao time, falta um pouco mais de espírito de time vencedor ao time do Atlético para conseguir o título brasileiro. Ficou muito difícil, muito difícil. E acho que o Atlético não merece esse título. E essa derrota para o Goiás está na conta do Sampaoli, pela montagem do time e pelo time não ter conseguido ser efetivo. Houve o erro defensivo na hora do gol? Houve. Mais uma vez, a zaga do Atlético falha no lance. Um cruzamento sozinho numa cobrança de lateral. E o jogador pula entre o Alonso e o Arana e faz o gol. Um jogador de uma estatura baixa no meio de dois jogadores altos, principalmente o Alonso. Então, mais um erro individual da defesa do Atlético que toma muito gol nesse campeonato brasileiro. E time que toma muito gol também não tem um destino positivo de conquistar um título no campeonato brasileiro. Então, ainda muita coisa tem que ser acertada no Atlético. Sampaoli tem que ser mantido. Sampaoli tem que ficar até o final do campeonato. Mas Sampaoli tem que rever vários conceitos em relação ao que tem feito no Atlético. Porque o desempenho do time em campo hoje não é bom. Ah, vem de duas vitórias. Mas vem de duas vitórias contra o time do Santos totalmente desmanalado. Com o time com os meninos do Sub-20 e do Fortaleza, que também não está bem no campeonato e agora perde para o Goiás. Então, o momento do Atlético é de reflexão, de acertar as coisas. Teimosia não encaixa nesse momento. Está na hora do Sampaoli rever os seus conceitos. Porque o trabalho é bom no aspecto de ter mudado a cara do Atlético em relação ao que a gente viu no começo do ano. Mas se esperava mais. Se esperava muito mais. Porque o Sampaoli tem um potencial muito maior para poder fazer esse grupo chegar a um lugar muito mais distante do que a gente está vendo. porque o Atlético está praticamente dando adeus a disputa do título brasileiro faltando ainda rodadas. E a gente esperava que o Atlético chegasse brigando até o final do campeonato. Pois é, pessoal. Então, lamentável. Uma vergonha essa derrota do Atlético para o Goiás. Fica na conta do Sampaoli agora torcer para que ele possa rever os conceitos. De positivo, apenas a entrada do Tardelli, que fez um bom jogo. E para mim foi o destaque do Atlético nesse jogo. Grande abraço a todos. Valeu. E acompanhe essa dica aí que é muito importante para você que quer ganhar o uniforme número 3 do Galo. Valeu, pessoal. Bom, pessoal. Antes de terminar o vídeo, eu quero dar uma dica para vocês. Está rolando lá no Instagram. Breno Galante BH está passando aqui embaixo na tela o sorteio do uniforme número 3 do Atlético. É essa belíssima camisa que está aqui atrás de mim. Como é que você faz para participar? Você entra no Instagram. Breno Galante BH. Procura a foto oficial do sorteio. Essa que está aqui atrás. E lá tem a regra de como você participar. Participar desse sorteio, que é uma parceria junto com a Loja do Galo, do senhor. Portanto, pessoal. Não perca tempo. O sorteio é no dia 10 de fevereiro. Corre lá no Instagram. Breno Galante BH. E participe do sorteio. Grande abraço a todos. Valeu.